Tem gente que adora Outros amei Mas eu acho até legal Não sei se tá ali Até porque é só a partir dos 18 né gente? Eu estou falando do que? Isso mesmo, das tatuagens! Tem algumas tatuagens até legais Outras... Nem tanto E as pessoas que fazem as tatuagens São... Tem gente que adora Né? Tem alguém que quer colocar algo Mas não quero Ô Josi, manda o próximo entrar aí por favor Oi, boa tarde Boa tarde E aí, qual vai ser a tatuagem que você quer? Qual o seu nome? Tá Pedro E aí, o que você vai querer? E aí você trouxe um desenho aí, deixa eu ver Esse desenho aqui foi de uma amiga que fez pra mim Que ela me desafiou a fazer essa tatuagem aqui E aí eu queria que você fizesse Porque eu quero completar esse desafio É um leão? Sim Não, mas vai ser nas costas né? Ele também ganha Não, mas tem braço Nesse braço, isso tudo aqui É, eu acho que tá um pouquinho grande Pro tamanho da pele O desafio era seu ou era meu? O que sentidor além da conta Mas esse ultrapassou Ahhhh Mas peraí, eu ainda tô passando creme anestésico Eu não fiz nada ainda Calma É, peraí Vem cá Ele agora vai começar a funcionar E aí a gente pode começar a fazer o desenho, ok? Então vamos lá, ó Vai fazer tipo uma ardidinha, tá? Então eu posso começar? Não pode mexer, hein? Ok? Então tá bom, tá bom Ah Mas Eu não me toquei ainda, gente Ah Olha só Desse jeito Vai ser um borrão Ó Olha pro outro lado assim, ó Distrai, distrai Ah O que finge ser corajoso? Ó Eu sou muito corajoso Então nada de ruim vai acontecer Pô, peguei o cliente fácil então Adoro cliente fácil assim Então aqui é o É aqui, ó Nesse pedaço todo É aqui, ó Pra fazer esse pedaço todo Tem que ser corajoso Porque aqui sente um pouco de dor Agora eu preciso confessar pra você Segura tua onda que eu já passei já o anestésico E aí vai dar tudo certo, tá? Vamos lá? Tá Tá tranquilo aqui? Vambora? Então vai, ó Vai começar, vambora A cadeira não vai cair não Pode largar Tá tudo no esquema Não entende? Não, eu sou muito corajoso, tá bom? Pode continuar Tá bom O que não sente nada Joaquim Finalizando aqui, ó Cara, ficou perfeito Joaquim Joaquim, eu acabei Quero? Pode descer que tá finalizado Vê aí o que tu achou, ó Ué, mas você já fez? Já fez daqui a 2 horas e meia, você não percebeu? 2 horas e meia? Eu e? Tu não sentiu nada não, minha filha? Não Com mais clientes como esse O indeciso E aí, qual vai ser hoje? Vai ser aqui no braço Pensa em fazer um tribal aqui no braço, tá bom? Ah, então eu vou te mostrar aqui, ó Uma opção Seu braço é mais fino, ó Essa opção aqui, ó É bem interessante O que que você acha? Olha, essa daqui é muito bonita Eu gostei dessa daqui Ah, então fechou Então podemos começar, né? Vamos fazer É, pode que Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Começa nada não Eu gostei também dessa daqui Essa daqui eu achei mais bonita Prefere essa então? É, essa daqui Não, então no braço ainda, né? É, ainda no braço Podemos começar, né? É, calma aí, calma aí Olha só o que que eu encontrei aqui Essa daqui, ó Essa daqui é muito bonita, não é? É, eu também acho bem interessante Mas essa daí não vai caber nesse seu braço, não E essa daqui? Essa cabe, essa é legal Então eu faço aqui Então, ok, fechou Então deixa aí que eu consigo fazer a mão livre Mexe com o outro braço Que esse daqui agora vai ficar parado, tá? Olha essa daqui, olha essa daqui, ó O que que tem essa? É que essa daqui é mais bonita Mas essa daí nem é mais tribal Você queria um tribal Esse daí agora você escolheu um animal Aí você mudou já pra era da Disney Você agora quer um bonequinho da Disney? Você quer o Stitch agora? É o Stitch É o Stitch, certeza? Não sei Você não sabe? Não, é que eu tô um pouco indeciso Ah, essa daqui Pode escolher pra mim? Ah, você prefer Eu achei interessante aquele primeiro tribal O Stitch O primeiro tribal Não Ou esse último tribal aqui? Eu prefiro o primeiro tribal Eu achei que ele é bem mais interessante O seu braço, entendeu? E tal Podemos iniciar com aquele tribal? É que eu já passei o anestésico Se a gente demorar muito Aí o anestésico vai fazer o Stitch Agora o tribal? Agora é o Stitch Então tudo bem Calma aí, como é que era aquele primeiro tribal mesmo? Ah, é assim Isso É esse daí Ah, sim Mas eu prefiro o Stitch Olha lá Vou começar, tá? Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Que tal na perna? Você tá de brincadeira? Não Eu passei o anestésico no braço Olha, não Tudo bem Eu vou ter que cobrar um adicional Que eu vou ter que passar um novo anestésico Aí fica difícil, entendeu? Eu tô gastando o material Então faz o meu braço Pra acabar isso logo Vamos fazer ou não? Vamos Tá Então vamos lá É o Stitch, né? Aham, tá bom Não, 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 não Quer saber? O quê? Você mudou de novo de ideia? Não, acho que eu não vou fazer mais nada Tchau Eu sei que não sou É Próximo pode entrar aí Olá Fala, Pedro Você aqui de novo Rapidinho dessa vez, hein? É Vem passado pra cá Qual vai ser de hoje? Ah, acho que vai ser o nome da minha namorada Mas Eu lembro que mês passado Você veio aqui e fez o nome da sua namorada Você quer fazer em outra parte do corpo mesmo? Não, no mesmo lugar Ué, mas já tem Ela pagou? O que houve? Não, é porque eu mudei de namorada Tá, e qual o nome da sua namorada? Antonieta Ela não vai falar não Não vai falar não Por quê? Porque o nome da tua namorada antiga era Maria Não dá pra transformar Maria em Antonieta Aí fica difícil Aí tu me quebra, né? Então tu quer fazer outra coisa em cima Ok, agora o nome de namorada de novo Mudar de um nome pro outro não dá não Faz uma tatuagem no corpo ali, cara E aí, conhece algum desses tipos de tatuagem? Bota aí nos comentários E aproveita e já deixa o seu like e se inscreve no canal e vai assistir o vídeo aqui do lado Um beijo grande Má E até o próximo vídeo Tchauzinho Fui Fui